Música Feira moderna, um convite sensual Ó telefonista, a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo Eu nem li o jornal Nessa caverna, um convite sempre igual Ó telefonista, se a distância já morreu Independência ou morte Distância em berço forte A paz na terra vem Ó telefonista, se a distância já morreu Tua flor é aquele só olhão Velha chaga Teu sorriso é o que eles temem Medo, medo Feira moderna, um convite sensual A telefonista, a palavra já morreu Meu coração é novo Meu coração é novo E eu nem vi o jornal Nesta caverna o convite é sempre igual Ó telefonista, se a distância já morreu Independência ou morte Diz que assim, der-se forte A paz na terra, amém A paz na terra, amém Não vai, amém Não vai, amém A paz na terra, amém Não vai, amém Não vai, amém A paz na terra, amém O que é isso? 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 O que é isso?